Boa noite a todos, bem-vindo a sua TV Cratera, aqui na Calada da Noite. Estamos no povoado aqui de Bela Vista, na Vila União, município de São Miguel do Trocantins, no qual está acontecendo um grande comício aí do 13, Alberto Moreira, juntamente com a sua liderança, sua comitiva. E pelo que a gente sabe, as pessoas estão muito animadas com relação a essa candidatura do Alberto Moreira. Mais informações, mais detalhes, você acompanha na nossa TV Cratera, na Calada da Noite.